Eu vou infectar a Mulher Hulk com essa minha adaga com veneno de mandioca E ela vai ficar malvada junto comigo para nós dois derrotarmos todos os vilões da cidade Aí Mulher Hulk, sua lãs migóia Ah não, doente verde, seu logo Ah não, eu vou correr Ai meu Deus Não, 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 sai Sai, sai, corre, corre, corre Oh não Droga, ela está correndo por lugares todos Nossa, por onde que ela está forte aqui? Eu tenho que te apreter esse vilão Oh não, 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 você não vai me pegar, seu logo Ai meu Deus, eu preciso de um carro para fugir Pera, 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 ele não vai conseguir me pegar o carro Eu preciso de um carro Eu vou te pegar de jeito nenhum caminhão, a lãs migóia Não, 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 meu Deus Ai, pera, eu preciso correr, eu preciso correr, você não vai me pegar Ah, eu consegui pegar o carro, seu bobão Mamãe, eu vou fugir Ai, ai, pera, pera, eu não te deixo muito bem Eu acho que ele ficou para trás Ah, não Ai meu Deus, eu dirijo muito mal Pera, ai, carro desvira Ai, esse botão, como ele faz? Agora sim Uhul, você não vai me pegar doente verde E você é um milagre, eu não vou te pegar Uou, caraca Ah, logo que ela põe em mim, eu não vou conseguir encontrar ela Ela saiu voando Ah, droga, droga, droga Aham, vou chegar de fininho Aham, ai, baby Hulk Aham, que isso, seu louco Ai, ai, você me machucou Quem é esse, quem é esse? Vai aplicar o que? Eu sou médica, não deve aplicar injeção nela agora não Eu vou aplicar a segunda dose da injeção da TV Cala a boca, cala a boca, eu sou médica Cala a minha perna, minha perna Aham, ai, 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 ai Lógica de minha tigela Agora eu vou aplicar em você aqui, mulher Você vai virar minha amiga e vai destruir todos os heróis Toma Ah, não Pera, 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 pera O que aconteceu comigo? Eu te enfeitei, agora a gente vai virar do mal Não, nossa, eu adorei isso Eu tô me sentindo, ai, sei lá Com vontade de te fazer coisas do mal Então toma isso aqui, ó, já começa Nossa, olha isso Eu sempre quis fazer isso Olha só, olha só Qual que é o plano? A gente tem que derrotar todos os vilões da cidade Vilões não, né, os super heróis? É, droga Eu não destruí o meu caminhão Ah, vou ter que roubar um carro aqui também Pegue essa Fiat Toro E vamos lá pra cidade pra gente derrotar O Flash, que é o primeiro vilão que nós vai derrotar hoje Ha, ha, ha O Flash, eu odeio ele, eu quero derrotar ele Eu também odeio aquele mostrativo horrível Ha, ha, vambora Ah, e eu vou derrotar o último vilão O mais lento de todos Sai fora, McDonald's Ha, ha, olha só Agora a cidade está salva De toda a toxicidade E toda a gordura Yes, gordura que eu digo É gordura trans Mas não podemos comer dessa gordura Porque faz mal para nossos estômagos Ai, ai Agora que está tudo sossegado Eu vou deitar aqui E ninguém vai me torrar as paciências Ah O que foi aquilo? Olha só, olha só Olha só Aí, o Flash Aí, o Flash Não Eu mesmo quero acabar com ele Calma aí, calma aí, novinha Calma, novinha Calma, calma, calma Não Não Eu vou correr daqui, seu soldado Você é uma heroína Pega ele, pega ele Não, não, não Não destruam a cidade É, a gente conseguiu acabar com o Flash E agora, quem será a nossa próxima vítima Eu acho Deixa eu pensar Ai, já sei Quem que a gente pode acabar agora Blankman A gente pode acabar com o Homem-Aranha Aquele idiota Ah, o Homem-Aranha O Homem-Aranha O meu inimigo Vamos derrotar ele Vamos Bora Olha só Ele deve estar aqui na casa dele Ultimamente ele está tão vagabundo Que ele não está querendo nem salvar essa cidade É, eu vou morrer daqui na casa do Homem-Aranha Calma, calma, calma A gente tem que parar de pagar Senão ele vai perceber E vai querer fugir Minha nova colheitadeira Com isso aqui Vou triturar toda a grama Que tem na minha casa Ele vai, você sai Então, o Homem-Aranha A gente precisa pensar O que a gente vai fazer Pra pegar ele de fininho Hã? Vai ter que fazer um esquema aqui também Pega o seu O Homem-Aranha está doendo Eu acho que tem alguém no meu jardim Esconde o jardim Esconde o jardim Ele vai vir Pega, pega a brisa Deixa eu tocar uma pedra Deixa eu tocar uma pedra Para ele ver Olha lá Tá com a pedra Nossa, eu estou em cheio É muito fácil essa Pera aí Chupa, infeliz Ai, te faz a dança da vitória Porque Toma, essa vitória é nada Eu sou o herói mais forte da cidade Toma Eu quero te falar uma verdade Eu sei você Você é o meu Obrigado Eu sou embaçado Eu sou namorado Toma, toma, toma Não Ai, vocês são muito fortes Mulher é a Hulk Você é uma heroína Yeah, agora eu vou fazer a dança da vitória Yeah, yeah Uhul Chupa que é de uva Tá, agora a gente vai ter que Agora eu vou ter que tomar cuidado Porque a família dele inteira Está dentro dessa casa Eles devem ter escutado isso tudo Bora, bora Olha o que eu estou vendo Aquela Lambesgoia E aquele duende Que não está maduro ainda Eu já sei Eu vou dar um jeito neles Porque o homem Ela é um frouxo E eu prefiro Corno E eu já sei Aquela lambesgoia É uma heroína E ela está passando Por um vilão Eu já sei o que é Cura pra isso Lambesgoia esse A minha vacina Que eu vou aplicar nela E vai tirar toda a maldição dela E ela vai ficar Feliz Que heroína Novamente Deixa eu descer Ah Ai, eu sou desengonçada Cuidado, cuidado Mulher Olha só, olha só O bebê O bebezinho está aqui Olha Aquela Aquela A unha de choque Dá nele, dá nele Dá nele Aqui O choque Cuidado Cuidado Nossa senhora Vai limitar tudo isso aí Ai Toma Pera 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 Acho que eu vi alguma coisa Toma A mulher Toma Volta aqui Duende Você é um impostor Eu vou te curar com a minha vacina Eu vou te curar com a minha vacina E você vai voltar a ser bom Eu não quero ser curada Eu quero ser uma super vilã Eu vou te curar com a minha vacina Eu vou te curar com a minha vacina Toma Eu sou mais forte que todas Ai não, eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso contribuir Eu não posso contribuir Eu não posso contribuir Eu não posso contribuir Não Você também Ei, o doente verde foi ele que fez isso Caramba 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 Vai virar todo mundo do bem Vai virar todo mundo do bem Sai da minha casa Sai da minha casa Sai elas Sai da minha casa Fome Sai da minha casa Pronto Tá curada E sai da minha casa você também Aí vai Prato Obrigada Obrigada Qual parte você não entendeu Pra ir embora da minha casa Qual parte você não entendeu Pra ir embora da minha casa